Olá, sejam bem-vindos ao curso Django para iniciantes. Essa é a nossa aula número 9. Aqui quem fala é Arno Sanzevillo e eu serei o instrutor de vocês durante essa aula. Na aula anterior, a gente trabalhou com o aplicativo Django.contrib.admin. A gente viu como construir interface administrativa automática, utilizando esse aplicativo, trabalhando com alguns exemplos. E na aula de hoje, a gente vai ver a parte de testes do Django. A gente vai ver como você pode testar a sua aplicação. Então, vou falar sobre testes do Django. Então, o Django, assim como o Python em si, ele suporta dois tipos de testes. Ele suporta o que a gente chama de doc tests e o que a gente chama de unit tests. Então, só para vocês darem uma olhadazinha, na documentação que eu coloquei aqui o link, logo no começo, tá? Ele escreve aqui sobre escrevendo testes, tá? Ele mostra a diferença entre unit tests, tá? Geralmente, você utiliza a biblioteca ou unit tests, onde você cria um test case, tá? E você tem várias, você cria um test basic, tá? E aqui você tem vários accessions, tá? Que você executa. Esse aqui é o unit test. O doc test, o test ele vai dentro, tá? Da função, tá? Dessa forma aqui é feito o doc test. Pra você trabalhar com Django, eu recomendo fortemente que você os utilize em unit tests, tá? Porque é uma forma bem mais completa de você conseguir testar sua aplicação. Então, o Django, ele vem com alguns test cases prontos, tá? Então, eu coloquei esses três aí, você tem o test case, você tem o transaction test case e o simple test case, tá? Então, eu vou explicar cada um, separado, o que cada um desses faz. E a partir disso aí, a gente vai para os exemplos, tá? Então, a gente vai colocar a mão na massa e vamos criar alguns testes, tá? Pra vocês verem como é que funciona. Bom, o test case, tá? O test case, como vocês já podem ver aqui, tá? Ele é o que? Ele é uma... ele herda do unit test. Então, você tem tudo que você tem no unit test do Python. Você tem no test case, no transaction test case e no simple test case, tá? Então, ele herda as funcionalidades, tá? Do unit test e adiciona algumas a mais, tá? E são funcionalidades do Django. Então, o teste case, ele adiciona o carregamento automático de fixtures, 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 tá? Ele isola cada teste em uma transação do banco de dados. Então, você executa o teste e após esse teste rodar, tá? O banco de dados, ele volta ao estado inicial que ele estava antes, tá? Então, no teste, ele não altera... Ele não altera os dados de outro teste, tá? Então, ele sempre dá um rollback lá. Ele cria uma transação, acaba o teste, ele dá um rollback nessa transação. Ele cria automaticamente uma instância do client, tá? Esse client é um cliente que simula um navegador, tá? Um navegador web. Então, você pode testar, visitar uma URL, ver se... Enfim, ver o conteúdo dessa URL, ver o código de status que essa URL retornou, tá? E, por fim, ele adiciona vários asserts específicos do Java, tá? Então, além dos asserts do unit test do Python, você tem alguns asserts específicos, tá? Por exemplo, você tem assert pra saber se... Se o formulário exibiu um erro. Você tem um assert pra mostrar se o template x foi carregado ou não. Então, é isso que o test case... Esses asserts aí que eu vou mostrar mais na documentação, eles são adicionados, tá? Pra você trabalhar com Django, tá? Você tem um transaction test case, que eu coloquei aqui, tá? Mesma coisa do test case, mas para que se possa testar transações no banco de dados, tá? Então, se você utiliza... Se o seu sistema que você está trabalhando utiliza transações, então você deve usar... Em vez do test case, você deve utilizar o transaction test case, tá? E por fim, temos o simple test case, tá? Que é um test case com poucas funcionalidades, tá? Ele tem bem menos funcionalidades que o test case padrão do Django. E por isso, ele é muito pouco usado. Na verdade, eu nunca usei ele em um projeto que eu trabalhei, tá? Porque sempre quando você trabalha com Django, geralmente você trabalha com persistência de dados e outras coisas mais. Esse simple test case, ele não dá acesso nem à parte de persistência de dados, se eu não me engano, tá? Posso até olhar aqui na documentação... Você tem aqui... Olha só, você tem o class test case, como eu tinha dito, tá? Então, ele carrega as features... Então, você tem o transaction test case e você tem o simple test case, tá? Então, ele diz aqui, olha... Só tem funcionalidade básica, tá? Então, ele até diz aqui no final, olha... Se você precisa de algo mais complexo, tá? Como usar o cliente, tá? Que ele simula o navegador... Testar o warm, tá? A parte de persistência e tal... Então, ele diz, olha... Você deve usar o transaction ou o test case, tá? Então... Realmente, você... Eu nunca usei esse simple test case, mas ele está aí... Para caso... Haja alguma necessidade de algum teste muito simples... Você poder utilizar ele, tá? Então, ele é muito pouco usado. Então, vamos... Para os nossos exemplos, tá? Que vai ser... A grande parte aí da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Já estou aqui com a aula aberta. Eu vou criar um aplicativo aqui chamado Aula9, tá? Como de costume... Tá? Então, eu vou criar aqui... Vou executar aqui o meu virtual envio... Curso de ângulo... Vou criar aqui a minha... Aula9... Tá? Eu vou adicionar aqui... O Aula9 nos settings... Temos aqui o nosso Aula9... Vamos salvar... Tá? E vamos... Escrever... O Aula8 não tem envio... Vou copiar aqui do Aula... Aula7... Vou copiar aqui alguns códigos... Eu vou importar aqui o render... Vou trabalhar com o templates... Eu vou... Importar aqui também... O HTTP Response Redirect... Acho que eu vou trabalhar com ele também... Vou importar o HTTP Response... Então, aqui eu poderia fazer... Eu poderia fazer isso aqui... Para ficar mais limpo... Deixa eu ver mais o que é que eu vou trabalhar... Eu vou importar esse... Esse login que a gente fez na Aula7... Eu vou importar também, tá? Isso aí para a gente trabalhar com... Esta formulária... Então... Aqui é a minha Aula9... Então... Vamos escrever aqui o nosso primeiro AView... Chamada index... Como a gente sempre... Vem fazendo... Então... Eu vou retornar aqui... HTTP Response... Aqui é a Aula9... Então... Vou registrar... Nas minhas URLs... A Aula8 não teve... Porque a Aula8 foi sobre JungleAdmin... Então... Porque a Aula8 não tinha... Nenhuma view criada... Então... Vou criar aqui a Aula9... Aula9 views index... Aula9 index... Então... Aula9 index... Ele cria... Esse arquivo aqui... Testes.py... Então... Ele... Já cria aqui... Um test case... Tá? E esse teste não faz nada... Ele só faz... Ele sempre vai passar... Mais um igual a dois... Tá? Faz um acerto... Equal... Tá? Então... É... Pra você... Rodar os testes... Do Jungle... Tá? Existe esse comando aqui... No manage... Tá? Python manage... Testes... Tá? Então... Vou botar aqui o help... Pra vocês darem uma olhada aqui... Então... Ele roda... A suite de testes... Para... Os aplicativos... Aí... Ou... Para... Todos os sites... Se... Você não especificar... O aplicativo... Tá? Então... Eu poderia fazer aqui... Python... Testes... Né? Aula9... Por exemplo... Se eu fizer isso aqui... Ele vai... Ah... Eu tenho que... Subir aqui... Na MySQL... Tá? Esqueci de carregar... Então... Se eu fizer... Testes... Aula9... Ele vai... Rodar um teste... Que é justamente... Esse teste aqui... Então... Se eu fizer... Por exemplo... 1 mais 1... E colocar 3 aqui... Que 1 mais 1 não é igual a 3... Se eu rodar esse teste novamente... Ele vai... Retornar um erro... Tá? Então... Ele diz aqui... Olha... O problema é que... 2 é diferente de 3... Tá? Então... Ele está executando... Esse teste aqui... Simples... Tá? Então... Vocês veem que... O próprio Django... Ele cria... Esse arquivo... Test.py... E... Ele já recomenda... Que você utilize... O test case... Que você utilize... O test... Eu acho também que... É a melhor forma... O doc test... Eu acho que... Não... Você perde muita coisa... É... Trabalhando com doc test... Então... Como é que funciona... Essa parte de teste do Django? É... Dentro do... De todo aplicativo... Você tem o arquivo... Test.py... E o Django... Ele vai... Dentro desse arquivo... Test.py... De todos os aplicativos... Tá? E executa os testes... Que estão... É... Descritos... Nesse arquivo... Ou você poderia... Também fazer... Você poderia apagar... Esse test.py... Aqui... Criar um... Um pacote Python... Por exemplo... Um pacote... Um folder... Um folder... Chamado... Testes... E dentro desse folder... Você criaria... Um init.py... E... Enfim... Poderia também... Fazer dessa forma... Tá? Você poderia ter... Tanto o arquivo... Test.py... Ou criar... Por exemplo... Fazer dessa forma... Aqui... Criar um arquivo... Chamado... Testes... Então... Tem um diretório... Dentro de aula... Chamado... Testes... Dentro desse diretório... Eu crio... O init.py... Tá? E eu venho aqui... Nesses testes... Aqui... Apago... Então... Eu teria que definir... Dentro do init.py... Os meus testes... Tá? Ou... Eu criaria... Outros arquivos... Por exemplo... Eu poderia criar... Sei lá... Um arquivo aqui... Chamado... Test.views... .py... Tá? Então... Eu tenho o init... E tenho o test.views... Aí... No init... Aqui... Do testes... Eu faria... From... Test.views... Import... Entendeu? Então... Daria para fazer... Dessa forma... Também... Então... O Django... Ele vai ler... Ou... O test.py... Ou... O pacote... Python.tests... Tá? E vai executar... Então... É dessa forma... Que... Esse comando... Tá? Esse comando... Python.manage.test... Ele funciona... Aí... Você especifica... O aula 9... Ele vai executar... Os testes... Do... Aplicativo... Aula 9... Tá? Eu vou corrigir aqui... Também... Eu vou apagar essa balança... Que eu fiz aqui... Tá? Vou utilizar... O teste.py... Normal... Então... Eu vou apagar isso tudo... Vou pegar aqui... O conteúdo da minha cola... Tá? E vamos executar... O nosso... Primeiro teste... De fato... Olha só... Viro aqui... Eu coloco o encode... O TF8... Importo o test case... Tá? Aqui eu importo o reverse... Tá? Pra eu poder... Em vez de eu chamar a URL... Eu chamar o nome da URL... E eu criei aqui... Um teste... Index View... Tá? Eu estou testando um index... Esse index aqui... É um View... Então... Esse é o padrão... Que eu utilizo... Tá? A nomenclatura... Que você coloca... No nome do test case... Vai de cada um... Eu utilizo essa nomenclatura... Então... Eu vou criar aqui... Um teste... Index View... Ele é do test case... Daí... Quando você utiliza... O Python Unit Test... Você tem... Duas funções... Tá? Você tem a função... Setup... Que... Cada teste... Que você executa... Por exemplo... Esse aqui... Ele vai executar... Essa função... Setup... Antes... Tá? Então... Se você tem... Se você tem... Várias funções... Que utilizam... Por exemplo... A mesma URL... Em vez de você... Ficar repetindo... Esse reverse... Aqui... Vamos dizer... Que você tivesse... Outra função... Aqui... É... Test... Sei lá... 2... Tá? E você... Utilizasse... A mesma URL... Então... Você... Escreve aqui... O setup... Tá? Escrevendo... O setup... Você define... Aqui... Uma variável... Chamada... Self.rl... Tá? Aqui... O reverse... Aqui... Vai ser... Aula9... Index... Tá? Então... Aqui... Eu posso... Nos... Meus... Test... Underline... Alguma coisa... Eu posso... Usar... Somente... Self.rl... É... Uma forma... Quando você... Poder... Organizar... Melhor... O código... Então... O que... Que... Essa... Função... Aqui... Faz... O que... Meu... Test... Que... Tá? Fazendo... É... Eu... Eu... Um... Self.rl... Com... A url... Dessa... View... Então... A url... Dessa... View... Aqui... É... Aula9... Index... E... Aqui... Eu... Creio... Uma... Função... Ele... Vai... Receber... Self.client... .get... Self.rl... Então... Como... Eu... Tinha... Dito... Antes... Existe... Um... Um... Client... Tá? Que... Ele... Ele... É... É... O... Test... Client... Tá? E... Ele... É... Uma... Classe... Python... Que... Ele... Atua... Como... Um... Web... Browser... Ele... Tenta... Simular... Um... Navegador... Web... Então... Aqui... Você... Tem... Alguns... Exemplos... De... Código... Lembrando... Que... Você... Não... Precisa... Fazer... Esse... Test... 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 Ele... Já... Cria... Uma... Função... Aqui... Ele... Já... Tá... Criado... Como... Não... Preciso... Fazer... Dessa... Distanciar... Um... Client... Depois... Fazer... Um... Post... E... Etc... Então... Aqui... Ele... Já... Está... Criado... Então... Faço... Self.client... Aí... Você... Tem... As... Funções... .get... E... Recebe... O... Conteúdo... De aula... Nove... Index... E... Aqui... Eu... Digo... Olha... Eu... Estou... Comparando... Faço... Um... Acerto... Equals... Tá... Então... Response.statusCode... Esse... Response.statusCode... Ele tem que ser igual a 200... Tá... E... Vamos... Executar... Esse... Teste... Aqui... Pra... Ver... Se... Ele... Funciona... Então... Acordou... Um... Test... Tá... Deu... Ok... Por quê? Porque... Ele... Retorna... 200... Mesmo... Tá... Então... Tem... A minha... Via... Retornar... Com... StatusCode... Diferente... Ou eu mudasse aqui no meu teste... Por exemplo... 201... O teste... Já ia... Falhar... Tá... Então... Eu costumo criar uma função... É... Um teste... Chamado... TestRender... Que é justamente... Pra garantir... Que... A View... Tá... Que a View... Tá... Sendo executada... Então... A gente vê aqui... Ó... Quando ele dá... Quando eu volto aqui pro 200... O teste passa... Por quê? Porque... O código do... Response... É 200... Eu poderia colocar aqui... Pra ele imprimir... Esse... Response... Tá... Se eu coloco... Pra ele imprimir... Esse... Response... Provavelmente... Ele vai mostrar... A... A String... Aula 9... Tá... Então... Eu poderia... Além de... Comparar... O Status Code... Eu poderia também... Vindo na documentação... Tá... E... A parte... Essa parte aqui... Do Client... Ele mostra... Como é que você... Faz os requests... Tá... Você tem um Get... Como eu disse... Você tem um Get... Tem um Post... São as duas... As duas... Além disso... Você ainda tem... Os outros métodos... Do HTTP... Head... Options... Put... Delete... Você tem também... Algo que é... Muito interessante... Que é o Login... Tá... Então você pode simular... O Login... No sistema... Sem você precisar... Criar um formulário... Específico... Pra isso... Tá... Você pode simular... O Logout... Também... Então você tem aqui... O Response... Tá... Esse Response... É esse... O Response... É aqui... Tá... Então... Olha só... Você tem... Tá... Você pode acessar... O Contexto... Tá... Se você passou algum contexto... Pra... Pra View... Tá... Você tem o Status Code... Que foi o que a gente... Acessou agora... E você tem... Olha só... O Content... O Content... É justamente... O que foi repassado... Tá... De Conteúdo... Pra... Esse Response... Então... Eu poderia fazer outra... Poderia fazer outro... Assert Equals... Aqui... Eu poderia fazer um... Self.assert Equals... Response.Content... Tá... Então... Ele tem que ser igual... A aula 9... Por quê? Porque... O que eu estou passando aqui... É a aula 9... Tá... Então... Status Code... Tem que ser igual a 200... E... O Conteúdo... Tá... Que foi passado... Tem que ser igual... A aula 9... Se eu executar aqui... Tá... Então... Passou... Os dois... Assert Equals... Tanto do Conteúdo... Conto do Status Code... Então... Você vê que... É... É... Bem simples... De... De... Realizar Testes... Tá... E você pode testar... Aqui... A gente está fazendo o teste... Mais simples possível... Tá... Eu criei uma View... Chamada Index... Com... Ele... Nem... Nem template... Ele renderiza... Tá... Mas... A gente pode... Melhorar aqui... Esses Testes... Tá... Então... Vamos... Ao invés de... Retornar o... HTTP Response... Vamos renderizar... Um... Template... Tá... Então... Eu quero que ele retorne... Um render... Eu faço... Request... E... Ele vai renderizar... A aula 9... Index.html... Tá... Então... Eu vou criar aqui... Eu vou criar... Os Templates... Eu vou criar... Um folder... Chamado... Roda 9... E aqui... Eu vou criar... Um index.html... Vou... Aproveitar... O... O... Base.html... Que a gente tinha feito... Tá... Então... Aqui... Eu... Extendo... Dbiz.html... Aqui... Eu... Adiciono... Um título... Aula 9... Aula 9... Fecho o bloco... E... Deixo de ver aqui... Tem um bloco Contents... E... Aqui... Um bloco... Contents... E aqui... Eu... Enfim... Coloco... Um... H1... E... Coloco aqui... Aula 9... Tá... Então... Aqui... Estou trabalhando com... Um... Template... Tá... Dbiz... Desenvolvimento... Conserver... Beleza... Aula 9... Agora... Vocês... Imaginem o seguinte... Se vocês... É... Não... Mantém... Uma... Suíte... De... Testes... Automatizados... Tá... Imagina a seguinte... Situação... Isso aí... Pra mostrar... Como é... Algo... Realmente... É... 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 Você tem que ter... Uma... Suíte... Testes... Por quê? Imagine... Olha só... Eu tenho aqui... Você imagine... Que você tem... Sei lá... Cinquenta views... No seu sistema... Todas elas... Renderizando... Template... Todos... Fazem... O uso do... Extends... Base... HTML... E vamos dizer... Que... Você colocou... Sei lá... Uma pessoa nova... Na equipe de desenvolvimento... E essa pessoa mexeu... No seu base.html... Tá... E ele fez isso aqui... Ó... E salvou... Tá... Ou seja... Ele não fechou... Essa tag end block... Se eu tentar... Dar um reload aqui... Vai dar um erro... Só que... Ele vai dar um erro... Nesse... Template aqui... Nesse índex... Que está... Estendendo... De base.html... E de todos os outros... Que estendem... De base.html... Ou seja... Todo mundo que está herdando... Desse template aqui... Vai dar erro... Então... Se... Você não tem uma suite de teste... Tá... Fica muito difícil de você... Conseguir detectar esse erro... Tá... Isso aí... É algo que acontece... Entendeu... Às vezes você está... Você tem uma equipe grande... Sei lá... Uma equipe de... Mais de três pessoas... Quatro pessoas... Mexendo no mesmo projeto... Às vezes o cara está lá... Com pressa... E... E faz algo desse tipo aqui... Tá... Esquece... De fechar... E se ele fizer isso... E se você... Sei lá... Tivar um site... Com 200 templates... Que herdam todos... Do base.html... Os 200 templates... Vão quebrar... Que seu site... Vai ficar praticamente... Fora do ato... Seu site... Vai ficar fora... Porque todos os templates... Nenhum template... Vai funcionar... Do seu site... Então... Por isso... Você tem que ter uma suite... De testes... Tá... Tem que ter uma suite... De testes... Automatizados... Para que você... Possa rodar os testes... Ver se... Controlar algum erro... Antes de colocar isso... Em produção... Tá... Então... Só para mostrar aqui... Como é... Uma questão... É séria... É uma questão séria... E... Não é a toa... Que o povo fala muito... De metodologia... Orientada a testes... E etc... Tá... Que realmente... É algo... Necessário... Tá... Então... Vamos lá... Voltando aqui... Tudo normal... Funcionando uma aula 9... Tá... Então... No nosso teste... Tá... Se eu fizer o response.content... Eu acho que vai dar erro... Tá... Vai dar erro... Porque... Se eu fizer aqui um print... Tá... Print response.content... Ele vai retornar... Não só a aula 9... Ele vai retornar todo o HTML... Tá... Então... Se eu fizer isso aqui... Vai dar erro... Mas... Eu posso usar outra session... Tá... E aqui... Na documentação... Você tem aqui... Usar sessions... Aqui... Tá... Então... Você tem... Aquele... Não lista... Do... Do... Python Unit Test... Porque não faz sentido... Tá... Você vai na documentação... Do... Python Unit Test... E você vê... Os... Assessions... Que tem lá... Aqui... Você tem... Os... Assessions... Adicionais... Tá... Que são... Pra você utilizar... Com o seu projeto Django... Então... Olha só... Você tem um... Assession... Aqui... Chamado... Assert Contents... Tá... Então... É... Você consegue... Procurar... Tá... Por um texto... Dentro do HTML... Utilizando isso aqui... Tá... Então... Olha... Eu quero... Saber se... Na... No HTML... Que foi... Retornado... Eu tenho... O texto tal... Entendeu? Então... Você pode até... Dizer... Quantas vezes... Aparece... Enfim... 200... Tá... Por padrão... Você pode mudar isso aqui... E... Etc... Então... A gente pode... Você tem um... Assert Contents... E um... Note... Também... Tá... Então... Eu vou utilizar isso aqui... Tá... Self.assertContents... Response... Então... Eu quero que... Saber se... Dentro do... 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 Response... Aqui... Tá... Desse HTML... Eu encontro... Tá... Esse... Unicode aqui... Tá... Ele vai demorando um pouco... Por quê? Porque... Ele tá executando como SQL... Tá... Ele fica um pouquinho lento... Olha só... Ele disse... Eu não achei a aula 9... No... Response... Tá... Então... Ele não achou... Por quê? Porque... É aula... Espaço 9... Tá... Por isso que ele deu erro... Se eu corrigir aqui... Ó... Aula... Espaço 9... E... Executar novamente... Então... O teste passou... Tá... Então... Ele encontrou... Tá... É... Esse texto aqui... Tá... Esse Unicode aqui... No meio... Do que foi retornado aqui... Pro Response... Então... Você tem um... Assert Contents... Tá... Ah... Deixa eu ver mais aqui... Ah... Você poderia colocar... Aqui... A negativo... Né... Olha só... Você tem aqui... Assert Template User... Então... Aqui você... É... Consegue... É... Você consegue... Comparar o template que for usado... Tá... Você diz... Olha... É... É... Eu quero garantir que o template que for usado... For o template tal... Então... Eu poderia até rodar isso aqui... Só pra mostrar... Como é que funciona... Tá... Então... Acerte Template User... Response... O template que for usado... Olha... Eu quero... Comparar... E... Foi o aula 9... Index... Tá... Você vai colocar aqui... Pra executar... Você tem aqui... E você tem a negação... Tá... Então... Você tem esses accessions aqui... Que são muito interessantes... Tá... Então... Aqui ele passou porque... De fato... O template que foi usado... Tá... Pra renderizar esse response... Foi de fato... O aula 9... Index.html... Então... Por isso que... O teste passou... O que você poderia ter... Também... Nessa view aqui... Você poderia ter... Algo desse tipo... Olha... If... É... If... Condição... 1... É... Render... Aí você... Dava o render do index... Aí... Se fosse else... Você dava outro render... Você poderia ter algo desse tipo... Você poderia ter um if... E... A partir desse if... Você renderiza um template... Ou outro... Então... Por isso que é interessante... Você ter... Esse accession aqui... Você tem um accession template user... Deixa eu ver mais aqui... Olha... Assert redirects... Tá... Isso aqui é interessante... Assert redirects... Pra você definir que... Uma view... Ela redireciona... Pra... Algum outro canto... Então... Eu poderia... Modificar... Aqui... A minha view... Tá... E... Fazer um retorne... HTTP... HTTP... Response... Redirect... E... Sei lá... Eu poderia... Redirecionar... Para... No... Alisson... Azevedo... Ponto... Com... Então... No meu teste... O que é que eu faria? É... Self... Aqui eu faria... Self... Assert redirects... Passa o response... E... Eu digo... Olha... Ele redirecionou... Para... Htp... Vamos ver se o código é presente de 2 mesmo... Deu aqui... 404... Não é... Até o... Htp... Response... Redirects... Por que será que deu 404... Por que será que deu 404... Vou fazer o seguinte... Não... Vou redirecionar... Para o interno... Tá... Talvez seja isso... Redirecionar... Para o... Aqui vai dar erro... Né... Porque está sendo um reverse... Imagina... Vou colocar o... Aula set index... Tá... E eu tenho que importar o reverse... Aqui... Então... Aqui no meu teste... Eu... Eu... Eu digo... Que olha... Eu estou esperando... Que ele... Redireciono para a aula set index... Redireciono para a aula set index... Redirecionou... Tá... Para onde foi esse redirecionamento... Então... De fato... É 302... O código... Tá... Então... Você tem mais... Você tem... Assertions... Com query set... Tá... Também... Isso é interessante... Enfim... Acerto... HTML equal... HTML note equal... Tá... Então... Tudo isso... Você... Você pode utilizar aí... Com... Assertions... Tá... Eu vou trabalhar agora... Com... É... Assertions... De... Formulário... Tá... Então... Se você for ver aqui... Você tem... Olha... Esse acerto... Form e erro... Então... Dessa forma aqui... Você consegue... É... Consegue testar... As validações... Do... Do... Do seu formulário... Em jango... Tá... Então... Olha só que bacana... Você consegue... É... Testar... Automaticamente... Tá... Enviando... Valores... Pra... Pra... Sua... View... Você consegue... Testar... Se... Aquele formulário... Tá... Se comportando... Como você queria... Tá... Então... Isso aqui... Eu... Utilizo demais... Se acerto... Form e erro... É um... Talvez... O acerto... Que eu mais utilizo... Então... Vamos lá... Pra isso... Na minha view... Aqui... Tá... Eu vou... Eu vou... Utilizar... Aquele login form... Que a gente fez... Na aula 7... Tá... Então... Olha só... Na aula 7... Eu criei um formulário... Aqui... De login... Lembra... Que... Posso usar... Senha... Tem uma série... De... Sessions... Aqui... Ou de... Validações... No caso... Username... Password... E etc... Então... Eu vou até... Dar uma coladinha... Aqui... Tá... Do index... Vou copiar aqui... O conteúdo... Pra cá... Só que aqui... É aula 9... Index... Passar o form... Next... O login form... Já está aqui... Só aqui... No meu index... Que... Eu tenho que... Passar aqui... Vou até copiar... Do aula 7... Também... Ó... Faça... Seu login... Nome do usuário... Ok... Então... Está aqui... Faça... Seu login... Nome do usuário... E... Sempre... Então... Para a parte... De teste... Tá... Eu poderia... Deixar... Esse teste... Em render... Tá... Dessa forma... Aqui... Então... Quando... O usuário... Acessa... Aula 9... Acessa... O index... Ele tem que... É... Receber... Um... O código 200... Né... E... Eu... Poderia... Até... Colocar... Aqui... SelfAcert... Contents... Eu... Quero... Que... Contenha... O texto... Faça... Seu login... Tá... Então... Esse seria... O teste... Aqui... Do... Seria... Comparar... Os... Assessions... Que... Usaria... No teste... Render... Vamos ver... Se... Roda... Normal... Beleza... Tá... Agora... Para... O... Form... Tá... Eu teria... Que... Utilizar... O... Post... Então... Não vou colocar... Aqui... Do teste... Render... Eu... Vou criar... Aqui... Um teste... Aí... Lembrando... Tá... Tudo que você cria... Com o teste... Underline... Tá... Underline... Alguma coisa... O... É... Função... E faz isso aqui... Ele só vai rodar um teste... Tá... Só rodou um... Então... Essa sua função aqui... Ele simplesmente ignorou... Agora... Se você fizer isso aqui... Test... Underline... Função... Aí... Ele vai ter dois... Testes... Tá... Vai dizer que rodou dois... Testes... Dessa forma aqui... Funciona... Então... Eu crio aqui... Um teste... Form... E... Eu vou criar assim... Test... Form... Então... Eu vou testar aqui... É... Vou testar... Isso aqui... Se eu clicar... Tá... Se eu clicar... E... Não mandar nada... De informar... Então... Ele tem que mostrar... Esse campo é obrigatório... Tá... Então... Como é que eu simulo isso aqui? Eu faço dessa forma... Response... Esself.client... Ponto... Post... Tá... Aqui eu vou utilizar post... Não vou utilizar get... Eu vou fazer um post... Para self.url... Tá... E... O... Parâmetro aqui... Tá... Como eu não vou passar nada... Eu posso deixar... Ou... É... Abre chave... Fecha chave... Ou então... Eu posso deixar... Só isso aqui... Tá... Então... Estou fazendo um post... Para self.url... Mas eu não estou passando... Nenhum... Argumento... Para esse post... Tá... Ou seja... É a mesma coisa... Que eu estou fazendo aqui... Eu estou clicando... No formulário... Mas não estou... Preenchendo nada... Tá... Então... É... É... Tá rodando... Olha só... Ele veio aqui... Com os erros de validação... Eu poderia fazer... O acerto... É... Eu poderia usar aqui... Esse acerto... Contens... Tá... E... Ó... Esse... Esse campo é obrigatório... Mas fica algo muito genérico... Tá... Então... Django... Ele criou esse... Acerto... Forme erro... É muito mais eficiente... Então... Eu posso fazer... Algo desse tipo aqui... Então... Self. Acerto... Forme erro... Tá... Eu passo... Response... Eu... Digo... Qual é o form... Tá... É o nome do form... O nome do meu form... É form... Tá... E eu digo... Qual é o field... E quais são os erros... Tá... Então... Vamos lá... O field... Né... O field que eu estou... É... Testando... É... O zername... Tá... Só tem o zername... Pesso... E o erro... Que ele está passando aqui... É... Este campo é obrigatório... Poderia até deixar assim... Pra ficar mais... Organizado... Tá... Então... Eu vou ter um form e erro... Esse campo é obrigatório... Para o zername... E outro... Para... Pessoal... Então... Executar aqui... Nosso teste... Tá... Executou dois testes... Tá... Vou maximizar aqui... Então... Ele executou... O nosso teste render... E depois... Esse teste form empty... Ele fez dois accessions... E passou... Tá... Por quê? Como eu não estou passando nada... Ele está exibindo... Olha... Está exibindo um erro... Aqui no formulário... No formulário chamado form... O que é form... O que... Foi o que eu passei no contexto... Tá... E... Nos dois... Ele está exibindo aqui... Este campo é obrigatório... Beleza... Então... Eu vou criar outro aqui... Chamado teste form... E vamos ver... A validação que tem aqui... Ah... O nome do usuário... Vou passar aqui... O nome do usuário... Que não existe... Ah... Test form... With... No... Usual... Username... Ah... Aqui você poderia colocar... Em português também... Tá... Então... O que vem depois do underline... Enfim... Fica aí... É... Critério de cada um... Tá... Então... Vamos lá... Eu vou testar o form com... O nome do usuário... Não vale... Então... Vamos lá... Eu vou passar a resposta... Olha só... Só que agora... Eu vou passar argumentos... Tá... Então... Vamos lá... Eu vou passar argumentos aqui... Eu vou passar... Do zernem... Tá... Passar aqui... Que o meu username é... Fulano... Então... Eu não vou passar nem peço... Vou passar o username fulano... E eu digo que... Esse username não vai... Aqui nesse caso... Não vai dar mais o erro... Esse campo é obrigatório... Porque tá preenchido... Mas ele vai dar... Esse erro aqui... Tá... Vai dar esse erro aqui... Esse nome do usuário não existe... Então... Vamos executar aqui... Agora ele vai... Executar três testes... Em vez de dois... Ele executou os três testes... Tá... Então... Esse nome do usuário não existe... Tá... E vamos aqui... Com a outra validação... Vamos criar aqui... A ADC incorreta... Tá... Bom... A ADC incorreta... Eu vou criar um usuário... Válido... Tá... Vou criar um usuário aqui no sistema... Então olha só... Como eu vou utilizar esse usuário... Em vários... É... Em vários... Testes aqui... Tá... Por exemplo... Aqui eu vou utilizar... Aqui eu poderia ter utilizado... Tá... Então... Eu crio aqui no meu self. No meu setup... Então eu poderia criar aqui... Vamos lá... From... Jungle... Com... 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 Então... Não vamos... Nome... Do... Do... 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem aqui o self.user1 aqui fulano vai continuar dando erro o nome do usuário não existe agora eu vou criar aqui um teste form if valid podemos colocar aqui um valid fica mais bonitinho um valid peço então vamos lá pego meu responsa aqui aqui eu vou passar o username que existe que é o nosso user1 user name valid user1 só que a senha eu vou passar ela como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui eu vou ter um eon que vai ser um peço e o eon é esse aqui tá sem correto vamos vamos executar eo e aqui no canto esse campo é obrigatório a me engano a que eu passei só um S, tá? Eu peço com dois S, vamos lá. Então, eu executou os quatro testes, tá? E todos passaram, tá? Então, temos aqui nosso primeiro, segundo, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto testes, tá? Então, olha só, já testei quando o formulário está em branco, já testei quando o formulário está com o username inválido e já testei quando o formulário está com uma senha inválida. Então, agora eu vou criar um teste form. Teste form ok, por exemplo. que é quando eu preencho o formulário com todos os valores normais, tá? Então, vamos lá. Passar aqui o meu response. View 01, 234, 5, 6, tá? E o que vem aqui na minha view? Ele vai redirecionar para a aula 7, tá? Como eu não passei o next aqui, e ele vai redirecionar para a aula 7. Aqui. Então, olha só. Aqui no meu test, tá? Eu posso passar... Eu posso executar isso aqui e fazer um self.assertredirects, tá? Cadê o assertredirects? Ok, está aqui o response e a URL que ele está. Então, como eu preenchi tudo certo, tá? Aqui na view, então ele vai passar aqui, o formulário vai ser válido, eu vou receber o usuário atenticado aqui, vou logar e ele vai redirecionar para o next, tá? Como eu não estou passando nenhum parâmetro, ele vai redirecionar para a aula 7. Então, aqui no meu teste, eu digo que o response ele vai redirecionar para o reverse para a aula 7 index. Então, vamos ver aqui se funciona. Esse é o nosso quinto teste, tá? Dessa view. Deu um erro aqui, global name login, ah, deu um erro aqui na view, né? Porque ele tem essa função login que não estava importada. Então, vamos ver aqui na aula 7. Vou importar aqui para a aula 9 também. Olha só como é importante, tá? Você ter uma suite de teste, tá? Então, olha, aqui mesmo ele já diz, olha, não tem essa função login, tá? Bom, importei aqui, vamos executar novamente. 5 testes passaram, tá? Então, olha só. Uma suitezinha de testes, tá? Que testam justamente um formuláriozinho de login. Então, primeiro, cria um usuáriozinho aqui, cria o self.url, porque eu vou utilizar essas, isso aqui nas minhas, nos meus testes, tá? Então, teste render para fazer a verificação se está exibindo, tá? Está exibindo um template. Aqui eu testo quando eu clico no formulário em branco, aqui, quando eu coloco um username inválido, e aqui, quando eu coloco um sem inválido. E aqui, eu testo tal formulário com o username correto e senha correta. E aqui, eu garanto, Que ele regressiona para o local correto também que eu defini aqui. Vocês veem que dessa forma você consegue simular, tá? Como se eu estiver simulando um navegador, tá? Navegador navegador em Python, tá? É um navegador dummy, que eu me chamo aqui, no client. Então, na parte de teste do Django, para mim, a principal ferramenta é o teste client, tá? A ferramenta é fantástica, você consegue fazer muita coisa com ele, tá? Com o teste client. Assim, tem muita coisa aqui na documentação que não há tempo de dar nessa aula, mas assim, o básico é isso, tá? Você testando, você conseguir testar sua aplicação, você utilizar o client aqui para simular get, simular post, simular até outros métodos do HTTP também, você consegue fazer isso. E utilizando os accessions, tá? Extras aqui do Django, tá? Então, você tem aqui set contents, template used, form erro, que eu mostrei agora, que é muito útil, tá? Então, você consegue de maneira automatizada garantir que os seus formulários vão funcionar da maneira correta, tá? Então, dessa forma, você consegue testar suas aplicações no Django, tá? Então, só recapitulando, comando manage.py test, se eu não coloco a aula 9, olha só o que acontece. Ele vai executar os testes de tudo, todos os aplicativos que estão aqui, tá? Então, ele vai executar os testes do contribute out, do content types, do session, do site, do messages, fora os aula 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, é muito teste, tá? É muito teste que ele roda. Olha só o tanto de teste. Tá? Então, deu até alguns testes aqui do Django e etc, tá? O que que eu recomendo pra vocês fazerem? Eu, onde tem um manager aqui, eu crio um arquivo chamado um arquivo chamado run tests e aí nesse arquivo tá? edito esse arquivo run tests e aqui eu coloco aqui eu coloco a lista tá? Dos aplicativos que eu quero que teste porque olha só não faz sentido pra gente executar esses testes aqui esse aqui são aplicativos do Django esses aplicativos são já são testados tá? Isso aqui já é testado pelo 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 próprio pelo próprio Django tá? Então os testes que fazem algum sentido pra gente são os testes tá? dos nossos aplicativos tá? que a gente cria esse sim a gente quer executar então pra evitar que aconteça isso tá? executar uma tonelada de testes você cria um arquivo chamado run tests run tests nesse arquivo vou até colar aqui de outro projeto nesse arquivo faltando aqui que eu dei pause sem querer então nesse arquivo você cria algo desse tipo aqui tá? clica aqui projects nesse clube run tests olha só você cria algo desse tipo lógico que aqui vai ser um pouquinho diferente tá? então eu coloco aqui bin sh tá? pra ele você poder rodar ele no shell tá? e você executa o que? você executa manage.py você pode fazer isso aqui ó python manage.py teste e aqui você passa as suas aplicações tá? os seus aplicativos então aqui eu poderia passar aula 3 aula 4 aula 5 aula 6 estão todos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olha só python manage test isso aqui tudo e aqui eu dou comando de execução por run tests e eu faço isso aqui run tests e ele vai e executa os testes só pras minhas aplicações tá? vou fechar aqui olha só ele executou 11 testes ele executou os testes só do executou o teste do aula 3 aula 4 5, 6, 7, 8, 9 tá? porque você pode ter um projeto que você tem 20 aplicativos locais então fica complicado você ir testar aplicativo por aplicativo tá? é mais fácil você cria um arquivozinho aqui você coloca test e você coloca a lista de todos esses aplicativos locais você adicionou um novo aplicativo coloca aqui nessa listezinha e em vez de rodar o manage.test você roda só run tests então dessa forma eu acho que fica um pouquinho mais simples tá? mas isso aí vai de cada um também você pode ter algum outras pessoas podem ter alguma outra dica essa é uma dica simples que eu recomendo que vocês utilizem tá? a parte de testes é bem simples mas muito poderoso tá? e na próxima aula a gente vai ver a parte de templates tá? a gente vai ver uma visão mais aprofundada de templates a gente já viu templates uma aula antes mas foi uma visão bem bem simples tá? bem básica e na próxima aula a gente vai aprender a criar template tags então vamos aprender a criar filtros filtros criar filtros e também criar tags tá? a gente vai poder além de utilizar as tags e os filtros do Django a gente vai poder criar os nossos próprios filtros e nossas próprias tags então eu agradeço pessoal vocês terem assistido a aula até aqui e até a próxima aula e aí e aí